Você falou que praticamente todos os invasivos seguem o princípio da mesoterapia. É isso mesmo. Se você pegar um bioestimulador, qual que é o princípio dele? É o mesmo princípio onde você trabalha através de uma substância, o estímulo da produção de colágeno. E às vezes ele é tão pontual que você vai esperar uma resposta depois de dois, três meses. Por quê? Ele está produzindo o estímulo. Ele não está entregando a substância como, por exemplo, a gente faz com o preenchedor. O bioestimulador estimula o organismo, como o próprio nome diz, ele estimula o organismo a produzir toda a cadeia que no final resulta no colágeno. E tudo isso que a gente vê, fica muito claro para nós que a dose da substância, ela é administrada de acordo com a região, de acordo com a necessidade, de acordo com a substância que eu estou administrando. Então, sempre eu deixo aqui para vocês a dica do menos é mais. Por quê? Eu não quero um efeito terapêutico. Eu quero um efeito meso. Eu quero um efeito no lugar. Eu quero um efeito na concentração certa. Eu não quero promover para os meus clientes, eu não quero promover para os meus clientes uma intercorrência. Tchau, tchau